O ano ainda não terminou, mas tem muito pai já preocupado e se garantindo para o ano de 2014 e já reservando o material escolar. A gente vai falar na oportunidade com o Carlinhos, que vai passar algumas orientações. Tem muito pai que está utilizando o material escolar para presente e muitos garantindo o material para 2014, Carlinhos. Pois é, Gilmar, realmente todo ano acontece e esse ano está acontecendo mais. Muitas novidades, produtos premium, produtos com valor agregado maior. E os pais aproveitam, né, que é Natal, né, tem que comprar o material escolar, aproveita e compra o material de uma qualidade melhor e acaba presenteando o filho, né, sobrinho, muitas vezes, o vovô, a vovó, apresentei o netinho. E tem acontecido muito isso, vender produtos de prêmio mesmo, produtos de primeira linha, né, porque material escolar hoje virou moda também, né. A garotada quer bolsa do Monster High, bolsa da Capricho, Hot Wheels, então é uma maneira, né, de incentivar a educação, né, da criança, né, dando material escolar. E isso tem tornado, assim, quase que corriqueiro. Todo ano a gente tem vendido muito esse produto para presente de Natal e esse ano parece que tem acentuado, tem vendido mais. Alguns produtos, por exemplo, que nós compramos para o Volta às Aulas, nós já não temos mais. Foi vendido agora no mês de dezembro. O nosso espaço físico é limitado, né, chega um certo momento que existe um gargalo, né, a gente não consegue atender todo mundo. A gente, nós gostaríamos de poder atender todo mundo, né, da maneira que a gente gostaria, né, como o cliente merece. Mas chega um momento, Gilmar, que realmente não tem condições, a livraria lota, né. E quem compra antecipado, ele pode vir pesquisar, olhar, ver se é aquilo mesmo que quer, negociar prazo de pagamento, negociar desconto. Existem, sim, realmente, grandes vantagens para quem compra antecipado.